Música Gamescare, desde 2016 cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Sério aqui no Mini. Eu sou o Marcel e eu quero conversar com vocês sobre Gamescom, dia 20 e dia 21 de agosto. Então Gamescom, o que aconteceu dia 20 e dia 21 de agosto? Eu quero dar uma olhada em vários trailers com vocês, eu quero comentar as notícias que nós tivemos, eu quero comentar as conversas de Phil Spencer sobre os destinos do Xbox. Os membros patrocinadores já assistiram um vídeo que o pessoal ainda não assistiu sobre Xbox, que ainda não está liberado, então vai ser um negócio um pouco esquisito, porque nós vamos liberar esse vídeo do Xbox pelo menos no domingo. Então quando chegar no domingo, vocês vão assistir um Marcel falando assim, porque eu acho que mais jogos vêm. E a gente até comentou sobre Indiana e tal. E agora a gente teve a conformação. Então é uma daquelas coisas que acontece, a gente prepara o vídeo, a Gamescom aconteceu antes, a gente recebeu a resposta do que estava naquele vídeo, mas vocês vão assistir lá os nossos posicionamentos lá também no domingo. Então agora vamos para 20 e 21 do 8. O que aconteceu 20 e 21 do 8 na Gamescom? Vai ser um papo sério muito diferente, com muitos, muitos, muitos trailers. Vamos nessa! E pra agradar o Mestre Junião, nós vamos começar já com um Soulslike aqui, certo? Mostrado num evento muito bonitinho chamado Enotria, né? A última canção, The Last Song. Caralhage! Caralho! Bonitão! Bonitão! Eu queria saber jogar essas coisas sem ficar com a pressão alta. A milha palavras e histórias, como medalhas, de nada para a hero. E o que de você, Trespassar? Você chegou a tirar a pedaço de sua mão? Não importa. Sua sorte é fechada por arma de droga. Este dia, uma liga de sangue termina. Bonitinho, bonitinho. Claro, algumas questões aí, é um jogo de um orçamento um pouco menor, umas questões de animação aí um pouquinho travada, mas verdadeiramente não é para mim. Provavelmente vai interessar muito ao Junião. Eu gostei daquela sila no final, né? Parece uma sila, uma criatura mitológica. E realmente é uma coisa aí que o Junião vai ter um interesse enorme nisso. O pessoal aqui gosta muito de Souls, Souls-likes, né? Vão ter um interesse enorme. Eu sou mais na linha, assim, de um Sniper Elite. É isso aí, gente! É um interesse enorme. Os Estados Unidos estão preparando para levar os nazis da França. E eles estão desesperados para tornar o torno da guerra em seus favor. Os resistentes da França foram encontrados um rumor de uma arma secreta tão rústica, tão severa, que poderia fazer impossível reclamar a França. Essa fraga não pode ser ignorada. Simplório, mais bacana, como todos os outros Sniper Elite foram, eles não são exatamente jogos shakespearianos. No entanto, a Supermassive anunciou o Directive 8020, que parece ser alguma coisa ainda linda de ópera espacial. Eu sempre queria voar, a alegria disso, a liberdade disso, apenas levar sua vida em suas mãos e soar. Eu acho que isso é tudo em nós, não é? Pelo menos, é o que meu pai me ensinou. Dead Space de novo? Não funciona muito bem por causa do protocolo. Você já me tem. Você já me ganhou. Eu já estou a bordo. Eu já estou a bordo. Eu já sou facinho com essa The Dark Picture Anthology. E uma no espaço, então, facinho. Eu estou facinho nessa. Eu estou molezinha nessa. Não sei se todo mundo lembra, mas algum tempo atrás eu comentei aqui. Que eu falei com o Álvaro, o filho da Google. Eu falei assim, você viu? Terry Bogart e My Chinatown estão vindo para Street Fighter 6. E ele falou para mim assim, desculpa tio, quem que sou esse? E eu me senti muito, muito velho. E aqui está o trailer de Terry Bogart em Street Fighter 6. Eu nunca achei que ia viver para ter isso. Nunca achei que ia viver para ter isso. Nunca achei que ia viver para ter isso. Eu vou beber, beber, dormir e repetir. Seriamente. É uma boa vida. Eu vou pegar o chefe. Terry. Vamos lá. 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 Legal! Tudo bem! Estou indo para mais uma vez? É hora de fazer um big time! Estou indo para mais uma vez! K.O. Muito bom! Não achei que eu ia viver para ver isso! Certo? Não achei! Muito bom! 100% preparado para isso agora! Certo? Para ver os símbolos de Fatal Fury aparecerem! Os dois maiores símbolos de Fatal Fury aparecerem em Street Fighter! Vai ser sensacional! Sensacional ver isso! Tanto Borderlands vai ganhar uma continuação na forma de Borderlands 4! Eu não sei porque! O filme foi universalmente odiado e... Eu acho que a fórmula está extremamente desgastada mas... Ok! Borderlands 4 né? Chega em algum... Está anunciado para algum momento em 2025! E... Gold Simulator! Vai ganhar um Remastered! Certo? Que chega no Game Pass ainda em 2024! Certo? Depois vai chegar para todos os joguinhos mas estará disponível para nós no lançamento ainda no Game Pass ao longo de 2024! E é óbvio! O próximo jogão a fomentar o Game Pass é... Call of Duty Black Ops 6! E ele não ia ficar sem um... sem um gigantesco trailer de... da campanha né? Não teria como ficar sem um... gigantesco trailer da campanha! Está muito policial de combate está muito bom! Eu gostaria de pegar objetos pelo cenário e... Redentorado! Infelizmente não tenho coisa a ver isso! Eles precisam captar a retina do senador e tem diversas maneiras de fazer isso! Olha só! Vou ter algumas mudanças, para você conseguir um escaneamento que a gente não está usando o senador não está fazendo entrevista e não vai-se sem o seu detalhe sem o seu direito de segurança porém Eu já me lembro de um dia algumas coisas de medicamentos que podem te manter bem próximo para fazer a esquina da retina Eu vou dar algumas saídas para que você conseguisse o escaneamento de gato que o senador saiu algumas informações das pessoas que eu trabalhar por hoje Quem você está? Um escuro e um senador com as maras trancas Não poderia perder os cursos Eu tenho que ter uma outra de suas mesmas. Lee Grisham, Head of Security for All Dream Energy. Grisham pode ser nosso caminho para McKenna. Poxa! Explosição! Eu estou muito dentro do que é isso. Eu modifico a imagem de infra-red para destacar as capillárias da retina do senador. Deve ter apenas resolução suficiente. Alá! Por favor, me ajuda! Eles me derrubaram durante a mudança de ship. Nós conhecemos o nosso horário de alguma forma. Começaram a disparar. Você tem que ser campeão. Podemos fazer isso escondido ou escondido. Tentá-se acertar. Vamos fazer isso escondido. Eu vou ajudar. Eu acho que Wood tem meu mensagem! O homem se diz que você é e réduit. Deve ser certo. Sev, eu tenho a briga. Excelente. Então, saia. Estava aqui. Tem que criar uns caracolos. Excelente. Você está listo para ir? Eu agora. Eu acho que estou muito dentro disso já. Eu estou 152 por cento dentro disso já. 152 por cento dentro disso. Os caras são bravos. Eu não sou um especialista, mas eu acho que isso machuca. Eu tenho você. Você é mais um pouco mais do que você. Obrigado. Eu espero que você tenha um plano B. O que é o plano A? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você nunca fez algo assim? Não, mas eu não vejo opções melhores e estou correndo sem bolsas. Já fez algo assim? Não, mas as minhas balas estão acabando e eu nunca vejo outra opção. Meu pai é pirar nessa cena, meu pai é pirar, meu pai é falar assim, nossa, eu vou tentar. Sensacional! 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 Certo? Se você não está a bordo do Game Pass e você não quer pagar R$350 no jogo, a hora é agora. Certo? Black Ops 6 está colando aí e vai ser sensacional. É o tipo de jogo que eu gosto, o pessoal brinca muito. Pô, você gosta muito de FPS. Eu gosto de FPS. Então é o tipo de coisa que vai me deixar super mega ultra feliz. Ficar felizão aí. Aí, Naraka, Blade Point, vai receber um crossover com Tomb Raider. Tomb Raider vai ser uma personagem... Não entendo porque Lara Croft está disponível em Naraka, Blade Point, mas ok. Tem certas sinergias no universo de videogame que eu simplesmente não consigo entender. Persona 3, Reload the Answer. Está a caminho e ganhou um trailer. Certo? King of Meat, bonitinho. King of Meat ganhou um trailer, foi mostrado, né? Pela primeira vez, o Linked Banner of Spark foi mostrado também. E Genshin Impact está a caminho do Xbox Series. Certo? Então, Genshin Impact, que eu sei que uma montanha a gente curte. Uma galera gigante curta tem cosplay dele para todo lugar, né? Genshin Impact está finalmente chegando ao Xbox Series. A série de jogos Dying Light, né? Com seus mortos-vivos, que não são mortos-vivos, porque na verdade são contaminados por um vírus, mas tudo bem. Ganhou um novo trailer em Dying Light The Beast. O tracks lead this way. He's close. Stay here, stand guard. Para mim. Para isso. Eu vou entrar em um braço. Context! Eu gosto do fato de que eles têm paracura ainda. Bem bacana, bem bacana, quero experimentar, bem bacana, bem legal, do tipo, é o tipo de jogo que eu tenho vontade de experimentar e eu sempre fico pensando que eu não consigo por causa do tempo, me falta o tempo para experimentar. Esse outro aqui, no entanto, eu com certeza serei obrigado, porque o Imperador provê... Capitão Titus! Glorioso record! Warhammer 40k Space Marine 2 é basicamente uma compra certa para mim, não tem nem o que fazer, um teaserzinho, você vai ter o Ultramarine Champions Pack também, então isso aí é uma coisa que não tem nem adianta, eu não tenho para onde fugir disso, né? E esse aqui, esse outro aqui talvez me faça comprar um óculos de realidade virtual, talvez ele me force a comprar um óculos de realidade virtual. O que é que é isso? Targets for all city employees, civil servants, public officials. You could have been more than a symbol. You could have been a god! Look out! If you don't calm down, someone's going to die. Alfred, we tried it your way, now we do it mine. Something big's going down tonight. I'm not sure what you're doing, I'm not sure what you're doing. We repress our rage. Our fears. It feeds the shadow deep inside us. You're everything that's wrong with Gotham! I'm done holding back! That's what I can show you. I can bring the Rat King to you. TORNE-SE O CAVALEIRO! TORNE-SE O CAVALEIRO! TORNE-SE O CAVALEIRO! TORNE-SE O CAVALEIRO! You make Wheat King! Sculpte sua aparência, escolhe sua backstory, e então... ...crash into a planeta. Você é abandonado... ...and alone. Hunte por sandworms. Scorched by the unforgiving sun. Ravaged by sunstroke. Stick to the shade. Chase the moving shadows. Survive. Welcome to Arrakis. The most dangerous planet in the universe. Meet hundreds of other players in the vast online world. Befriend or betray those you meet. Form a wary alliance. In this case, a spit dart rifle and a still suit. For your help taking down territorial deserters. Working with others will always increase your chance of staying alive. The deserter base. Climb to a vantage point. And prepare for violence. Your choice of weapons and abilities determines your strategy. Swordmasters lead the charge into battle. Literally. Repel ranged attacks with a shield. And then take them out. One by one. Deploy the hunter seeker. And kill from the shadows. Take what you can from the form. On Arrakis. Nothing of value is wasted. Mine. Harvest. And gather with your group. To build bases. And unlock more advanced equipment. Like the blood purifier. Refine the blood you collected from your enemies. To extract drinkable water. Craft improved equipment. Using fabricators. Replicate your bases in new locations. With the blueprint system. And then sell blueprints of your architectural wonders. To other players. Lead your group to become a guild. In the world. On Arrakis. A nameless prisoner. Can rise. Construct an ornithopter. And take to the air. The world is yours to claim. This is Dune Man. Keep it out here. Reminding you to their room. Returning for the full spice lord. Microfondershow. This looks so cool. But it's a live. No. Map the desert. Discover landmarks. Wrecked ships. And desert testing stations. Filled with forgotten technology. Arrakis is a vast planet. You can explore unique locations. Uncover valuable resources. And search for secrets. Amongst the shifting dunes. And then. Return to civilization triumphant. With what you've found. Harko village throngs with people. Spice traders. Guild bankers. Smugglers. House envoys. And of course. Other players. Here you will pledge allegiance to one of the great houses of Dune. The Harkonnen. But remember. To play politics. You need power. And on Arrakis. Spice. Is. Power. In the deep desert. Beyond the shield wall. Hundreds of players scour the landscape. Hunting for spice. Every spice blow. Has the potential to become a heated battle. With multiple guilds vying for the precious melange. Even when it looks like defeat is inevitable. Those who understand desert power. Can awaken Arrakis itself. The Entit음c movies found to be hidden. The Entit음c. Vem primeiro para o PC e depois para as outras plataformas, mas aí eu pergunto para você assim, precisava? Precisava ser online? Precisava? Não, eu, 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 não. Ok, vamos dar uma olhada em perto ao Versailles e ver se melhora, se o time tira esse gosto primeiro. Mais um certo, vai. Agora, vocês estão prontos para completar seu destino? Parece bem bonito. Path of Exile. Parece bem bonito. Bem bonitinho. Certo, não sei se é para mim, porque provavelmente é muito difícil, mas parece bonitinho. Falando em bonitinho, tem Infinity, Infinity Nicky também. Gatinhos! Oh, meu Deus! Eu tenho uma vez, eu tenho uma vez para mim, eu tenho uma vez para mim! Eu tenho uma vez para mim! E você só me deu uma vez para mim! E você está me deu uma vez para mim! Eu não faço ideia do que é isso, mas eu não quero. Eu não faço ideia do que é isso, mas eu não faço ideia do que é isso. Eu não sei o que é isso, eu provavelmente não vou conseguir jogar, mas é muito bonitinho, é muito, muito bonitinho, muito gracioso, certo? Infinity Mickey, é muito, muito bonitinho, eu gostei, é bonitinho. Aí nós tivemos algumas outras notícias, Dragon Ball Sparkling Zero está a 50 dias do seu lançamento e ganhou um outro trailer. É um jogo de luta de Dragon Ball, eu não vou gastar o tempo de vocês com o trailer aqui. O Squid Game da Netflix vai ganhar um jogo chamado Squid Game Unleashed. A Blizzard deu ainda mais novidades sobre World of Warcraft The War Within, falou um pouco de novos personagens, novos modos de jogos para o Overwatch. E falou um pouco sobre o DLC de Diablo. No More Room in Hell, que é um PVP cooperativo, ganhou um novo trailer, mas é zumbis e quatro jogadores. Vocês já viram isso dezenas de vezes, certo? E Peter Molyneux, o maior mentiroso da história dos videogames, revelou o seu novo jogo Masters of Albion. Eu não sei porque ele ainda está fazendo o jogo, eu não sei porque a gente continua dando dinheiro para o Peter Molyneux fazer o jogo. Mas eu posso fazer uma previsão aqui para vocês, muito, muito tranquila, que o jogo dele vai decepcionar absolutamente todo mundo envolvido em jogar o jogo dele. Vocês podem ficar absolutamente certos disso, que o jogo dele vai decepcionar todo mundo que tenta jogar Masters of Albion. Falando em coisas que eu não posso deixar de ter de nenhuma maneira. South Town, a city of wild ambition, a city where legends are made. Here, vengeful wolves fought against fate and won. Mas fate não tem a final final. Agora, 25 anos depois, você está listado para rock a city mais mais? Rápido! A action começa com 22 personagens, a mix de 17 familiar faces e new blood, plus 5 DLC fighters e season pass 1. Introdução a Red Sistema. Eu não sei usar nenhuma galas, mas eu acho o jogo legal. Eu não sei usar nenhuma galas, mas eu acho o jogo legal. Performa com os combos flashgas e um puxamento em um botão com o SmartStyle Controls. Quando você está pronto para dominar o mundo, põe online com o crossplay e o Rolback Nesk. Você pode enfrentar suas habilidades contra os Klos de auto-generato. Você precisa ter isso, sim! Uh, tem um modo RPG ainda. Uh, tem um modo RPG ainda. Então... É, é... Quer dizer, se você quiser gastar mais do que o preço normal, nós temos uma edição especial que já vem com a primeira season. Ok, sensacional, beleza, certo. E é uma coisa que eu vou ter que ter, que eu não terei pra onde correr, que é Seed of the Wolves, pra uma coisa que eu não terei, porque ao contrário de todos vocês que jogam isso, eu escapei desse vício. Esse vício eu escapei. Mas eu entendo que o mundo joga Monster Hunter Wilds. O mundo joga Monster Hunter. Ponto. Minha palavra. Isso é uma floresta Lala Barina? Hum... Devemos estar perto da sua nesta. 2ENTod empató armoredora. Se eu vejo um negócio desse no mundo real, não mudou nunca mais. Não mudou nunca mais. O maranho que solte uma rosa. Não, não. Cuidado sua mão. Ok, vamos lá. Agora é a nossa chance. Vamos todos lá. Parece muito legal. Mas eu tenho a sensação de se eu começar a jogar, eu nunca mais vou parar. Podemos fazer muito pior para um campo de interno. Parece muito legal. Agora que seu negócio aqui está concluído, você deve encontrar a segurança. A santa vem vivo neste momento de ano. Como um espírito rígido, rígido com o fogo. Com a vista disso, isso deve ser essa região's apex predator. Guilt, permissão grata. Vamos lá. 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 Parece muito legal. Parece verdadeiramente muito legal, mas não. Não dá mesmo. Eu prefiro alguma coisa que tenha começo, meio e fim, rápido. Como Lost Records, Bloom and Rage. Certo, sua mãe創 твоia amiganeria que elegeria ainda. Foi uma história das sportivas para o fim de duas vezes. Uma história de perigo que alguns anos voltaram já e Update e Estátil. Tá Eu lembro a Nora, a energia. O que é meu pico? A Dark One é a favorita. Eu lembro você. Boa, Autumn. Você é o melhor. Skateboarder's wisdom. Não se levanta na sua wrist. Eu quero ver você, Skateboard, Autumn. Eu lembro a Cat. Pô, olha! Ela era como um fogo de fogo. Suck, suck! Isso é sério. Nós vamos precisar de uma real band-name. O que é Blum & Rage? Como eu posso esquecer? Oh, gente. Lesta semana, minha mãe encontrou um pacote na sua porta. Espera. O Blum & Rage? Nós não temos ouvido nada por 27 anos. É o tipo de coisa que eu vou atrás. Mais algumas notícias. A Ark Raiders recebeu um novo trailer. Little Nightmares 3. Eu sei que a Guga gosta pra caramba. Recebeu um novo trailer. Re-Animal. Que é um novo jogo de terror dos criadores de Little Nightmares. Ganhou um trailer inicial. Hardling foi revelado. E Holdcraft foi revelado. Ambos projetos menores. Aí nós vamos de volta pra Terra dos Mistérios, né? Com um trailer live action. I've been here before. In the fall. Countless times. Who I was. Who I might become. All possible futures existing in Mosul. It is time to awaken. Putz, que transição legal. Eu gostaria da transição. Ela tem tipo um stand, né? De hoje. Essa música tá batendo muito forte em mim. Essa música tá batendo muito forte em mim. E é minha vontade. Minha jornada. Para entrar no animal. Pre-order now. Disponível 18 de agosto. Certo. Sensacional. Sensacional. Obviamente tem uma edição mais cara. Caso você queira. Todos os cosméticos e tudo mais. E existe também uma edição física do jogo. Que vem sem o disco. Mas com um medalhão. E uma série de outros elementos. Caso você queira. Pular em unknown nine. Awakening com tudo. Certo. Tudo, tudo, tudo. Aí um jogo que eu joguei o primeiro. Eu achei ele um pouco... Eu achei ele um pouco complicado. Quando eu joguei o primeiro. Né? Eu achei ele um pouquinho complicado. Eu sei que a... I have concluded a very fragile truce with Sigismund. And if anyone should disrupt my plans with headstrong acts of violence, there will be consequences. I intend to wage war, not Parley. Everything all right, eh? We need more people. The best thing would be to recruit from your old comrades. I know if I'm not already swinging on the gallows somewhere. Will you help us, Henry? Yeah, budge bros! O que é isso? Bonitinho, bem bonitinho, mas aparentemente bem difícil, e aí um que esse já me pega, eu ganhei o primeiro nessa série de presente no evento que eu fui, e ele é majestoso, absolutamente majestoso, certo? E eu nunca mais consegui sair do raio de influência da franquia, né? E como todo bom italiano, a gente tem um peço no ar. Do you wish to commit? Yourself? Your life? Do this, family? Mais um jogo de máfia, porque máfia nunca é demais, gente, jogo de máfia nunca, nunca, nunca é demais. Tô pronto, tô pronto pra falar assim, bambino, você vem aqui no dia do casamento com a minha filha, pra me pedir uma coisa, mas você nunca veio pra uma festa, pra me dar um presente. Nunca me chamou de padrinho. Difícil, difícil. Quem não assistiu a essa série de três filmes, tudo que você tem que aprender na sua vida, você pode aprender de Poderoso Chefão. Incrível isso. Incrível isso. E mais algumas notícias rápidas, Mecha Break recebeu o mesmo trailer de novo que nós já tínhamos visto na apresentação da Microsoft, e Marvel Rivals recebeu o mesmo trailer que nós já tínhamos visto na apresentação da Sony, certo? Mas agora com a data de lançamento pra 6 de dezembro. Delta Force é um novo jogo de tiroteio, onde você joga com a equipe da famosa Delta Force americana. Vocês vão me perdoar que eu não vou no trailer lá, não. Arena Breakout Infinity recebeu um novo trailer. E Dark and Darker Mobile recebeu um novo trailer. Aí nós vamos em alguns absolutamente necessários, impossivelmente necessários. Fire Axis. Fire Axis. Fire Axis. Fire Axis. Fire Axis. Fire Axis. Alguém tememos. Alguém próximo. Construa algo que você acredita. Civilization 7. E tá vindo pro Switch? Sim! Sim! Yes! Quando jogamos em mais lugares, mais pessoas se divertem, certo? E isso... Yes! Eu quero jogar no meu Switch. Yes! E é claro, é hora de retornarmos a uma galáxia muito, muito distante, certo? Com Shattered Space e veículos de Terra. Ever since we first reached for the stars. We've been asking ourselves. What else is out there? And more importantly. Can we drive on it? E mais importante. Dá pra dirigir lá? Eu preciso começar uma bateria do zero. Novo personagem. Novo turno. De volta pras estrelas. De volta pras estrelas. Cara, eu sei que Star 4 não é a bateria do mundo. Mas pra mim ele é muito, ele é muito bom. Ele, mas as efetives, eles batem muito forte. Velocity at unsafe levels. O REV-8 has landed. Como se eu precisasse de mais razões para voltar para Starfield, eu não preciso de mais razões para voltar para Starfield, certo, Starfield é incrível e eu vou voltar para Starfield com o Heavy 8, mas o fato que Shattered Space chegou aí já me deixa ainda mais animada, certo, mas não responda ainda porque talvez o seu negócio não sejam civilizações reais, talvez o seu negócio não seja o espaço, talvez o seu negócio seja deuses e mitologia e estratégia baseada nelas e você não foi deixado. Não importa quais armas você enfrenta, quais poderes você ganha ou quais criaturas você unleash, we trust you will find a way to write your own legend. A CIDADE NO BRASIL Game Pass, yes, eu... Joga no primeiro dia via Game Pass, certo, absolutamente sensacional, incrível Age of Mythology, que vou eu, mas eu vou jogar aqui no PC, eu não vou jogar lá na sala não, porque mouse. Embora, eu sei, dá pra colocar um mouse no Xbox, eu entendo isso, certo? Mas aqui tem mesa, né, pro mouse. Facinho aqui. Mais algumas notícias rápidas aqui. Flutopia foi revelado pela NetEase Games, certo? Tower Born está chegando agora em setembro e estará disponível no primeiro dia no Game Pass, certo? Honkai Star Rail recebeu um novo trailer e chegará com uma parceria com Fate barra Stay Night. The Force Berserker Kazam ganhou um novo trailer, ele chega no início de 2025. É bonito, mas é mais um Souls-like, certo? E Ara Story Untold, certo? Ao estilo Civilizations ganhou um novo trailer. Aí nós temos mais algumas novidades aqui da área de Future Games, da Gamescom, né, que saíram hoje. Minha tomou o controle do nosso governo. Eles pegaram o meu irmão. É hora de lutar. Eu tenho a sua volta, sempre. Se for fazer escola. Eu vou tocar o meu irmão. Eu vou mostrar isso. Oh, eu nunca pedi isso. Eu te amo! Eu tô completamente dentro, eu tô completamente dentro, certo? Esse aqui é mais pros amantes daqueles RPGs clássicos ao estilo ocidental, né? E como essa aventura dawns, é a noite da Iniciatão que você vai se tornar um Donnigar, um sage, um guardião de sua população, e um líder espiritual. Você vai virar droidinha! Vai virar droidinha! Eu não soubeu, eu não soubeu, eu não soubeu! Eu não soubeu, eu não soubeu! Ou seja, você saiu de um lugar que você morava, todo mundo tinha paz, todo mundo tinha casa própria, e aí você foi pra um lugar sujo, todo mundo tem casa própria. Greedfall 2 takes you beyond the island shores to the old continent of Gakan, cradle of the factions that struggle for dominance over Tirfridi. You will explore the crowded cities of Gakan and its various landscapes shaped by the different factions, cultures and traditions that have inhabited them over the centuries. You will have to decide where you stand when you inevitably become embroiled in their internal conflicts. But you will not be alone in your quest. You will quickly meet unique and memorable companions on your journey, who may join your group. Discover their stories and make them a part of your group as you explore new realms together. Forge meaningful bonds or even romances as you get closer to them and learn more about their background. You are the author of your own legend, Donny Gad. Choose and master the path of the sage you want to be, whether through diplomacy, bargaining, stealth or your keen sense of observation. Your tracking vision may reveal clues in your environment. Use your talents, craft new tools and get help from your companions to increase your odds of success. Of course, the use of force is always an option to adopt as you see fit. Greedfall 2's all-new combat system puts you in control of combat more than ever before. Use the tactical pause at any time to stop the action and plan your group strategy, either on tactical pause or in real time. You can control all the members of your group and give them instructions using action points. So it's up to you to craft the perfect tactic to defeat your enemy. Change your combat style as you progress by drawing from the wide range of skill trees offered. Choose the style that suits you best, whether you're more of a melee fighter who uses traps, a range shooter with support spells, or even a master of poisons. You can even hone and develop your allies' fighting styles as well. Find the best synergies between your companions and overcome your enemies with the party that suits you best. Your destiny is in your own hands. Greedfall 2 is a thrilling RPG that takes you on an unforgettable adventure where your choices shape the future of your group, your people and the world. The story is yours to write, don't forget. I look for it and think, Baldur's... If I'm going to play something like this, Baldur's again. If I'm going to play something like Baldur's again. I'll probably go back to Baldur's again. But... Existem coisas que o Marcel não pode escapar, que eles têm uma gravitação tão absolutamente poderosa, que o Marcel não tem como sair dali, o Marcel não tem como fugir delas, uma delas é essa. Mas o Marcel não tem como fugir do que o Marcel não tem como fugir do meu Deus. Agora este Marcos é aqui para comer nus e tirar algumas armas. E por que diga o que? Ele está todo com as armas! Oh meu Deus, que incrível! e a gun-slinging action na plataforma Epic que você nunca sabia que existia hold on to your nuts the food chain's got a new hierarchy get ready for Squirrel with a Gun coming soon to Steam and Epic and coming to PS5 and Xbox Series X and S this fall eu não tenho como lidar com isso esquilo com uma arma a hora que eu vi o nome disso eu falei eu preciso assistir o trailer disso imeditamente eu falei não eu vou assistir a hora que eu estiver fazendo pop sério esquilo com uma arma sensacional eu estou 100% dentro desse jogo 250% mais uma sessãozinha de notícias rápidas mandragora warden's rising nico derico behemoth sunset rios galaxy land stone of madness section 13 veil of the witch atom fall fast penguin exo born bloom town caravan sand do itch sand 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 witch então é na verdade é um jogo indie que é a bruxa da areia que usa uma caravana um carro caravana por aí caravan sand witch will follow the light raven's watch todos eles ganharam novos trailers hoje 21 do 8 ao longo do dia a maior parte desses trailers tem explicações e entrevistas no meio deles então eu escolhi pegar esses trailers porque eles eram ou muito longos ou eles tinham entrevistas no meio eu não achei que eles seriam interessantes pra gente colocar aqui no papo sério mas pra quem estiver interessado em ver qualquer um desses jogos que eu falei inclusive past penguin parece muito legal ele é um pinguim muito veloz todos eles ganharam trailers hoje e continuando a ideia dos jogos que eu preciso ter por causa do estilo deles call me ship set what's your id sexy just follow my plan and we're hold free 321 duck 321 duck ah hatching queen everywhere fled to a planet he's been building his awful caneta de amor hatching queen que daí o que foi nós bad guys hiding in a volcano oh why can't it ever be a regular beach enough talk let's do business we'll see if your precious idols is strong as a real weapon you're in for it now feather face ship set evilwares on the warpath akim bot 29 de agosto daqui a alguns dias certo eu gosto muito 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 esse jogo ele é uma carta de amor a hatching clank e ele me lembra muito hatching clank do play 2 mas gráficos atualizados obviamente então isso é uma direção que eu quero muito ver em outros jogos né eu quero muito ver isso acontecendo em outros jogos daqui pra frente e parece ser uma coisa aí extremamente bacana vindo a toda velocidade na nossa direção certo aí vamos pra um pouco para sem sair da ficção científica vamos pra retrival sometimes things don't go as planned and sometimes digging always searching for answers we should have never asked always clawing at the surface like worms begging if you have no idea what we don't know when something should be left alone you have no idea that I've never made a mistake you have no idea and then I can't O osso tava pra fora. O osso tava pra fora. Não. Gráficos incríveis. Muito interessado no que pode estar acontecendo ali. O osso pra fora. Não. Não. Tudo o que eu ouvi da Platts. É porque eu não assisti os trainers. Tudo o que eu ouvi da Platts sobre esse é Silent Hill, mais Silent Hill do que o Silent Hill que tá vindo. Ela não precisava ter dito mais nada pra mim. Pra eu te fazer, né? Neste trailer. Olá? Onde está isso? Isso é... Isso é hell? Hell... Isso tudo tem significado, mas isso é apenas nós e nossa glúteza. Posso sair? Nós não estamos mortos ou perdidos, não. Nós estamos certo, onde nós deveríamos estar. Faz paz com a glúteza. Não há uma maneira melhor. Confira em mim. Você acha que você pode escapar do que você fez? Eu acho que eu posso tentar. É hora. Eu estou fortemente dentro. Eu estou fortemente dentro assim. Eu estou... Uau! Fortemente, mas assim, desesperadamente dentro. Fortemente dentro. Sensacionalmente dentro assim. Conte comigo. E mais uma noticiazinha rápida. Nós tivemos a confirmação que Stalker 2 virá rodando no Xbox Series X a 60 fps. Certo? Então Stalker 2, para quem estava preocupado, está confirmado rodando no Xbox Series X a 60 fps. Eu fico feliz que dessa vez eles não vão dar para a gente uma historinha, né? De desejo artístico, etc. O jogo vem rodando no Xbox Series X a 60 fps já no lançamento. O lançamento foi diversas vezes adiado, mas agora ele vem rodando a 60 fps. Não temos notícias ainda sobre o Series S, né? Mas no Series X ele vem rodando a 60 fps. E por último dos trailers, mas não menos importante... É hora! O que eu te disse que havia uma conexão entre culturas antiguas em todo o mundo? Um grande círculo. Existe? É a clave para algum poder perdido? É a pena você descobrir. Eu sou Troy Baker e eu jogo Indy. É humilante tocar um personagem que muitas pessoas, me incluindo, olham acreditado. Como criança, ver indiana jones em teatro foi um momento definido para mim. E eu nunca esperava que todos os anos depois, eu seria o que era o que era. Mas aqui eu estou. É um sonido de verdade. Um sonido de verdade. Um sonido que eu não posso esperar para você viver para você. O que é um jogo de 1-person jogo como esse é que... Nós todos temos que sentir o que é como se tornar Indy. Você é o que cria o rosto. Quem sente o peso de cada punch e o rosto de encontrar cada cria. Indy é um único personagem. Um professor. Um archeologista. Um braulho. Um explorador. Um explorador. Um aluno de toda a vida. E este jogo tem tudo que você deseja de uma aventura de uma Indiana jones. Um artes e artes e cunha de vilares. Um vilares. Um descoberto. Um descoberto. Um descoberto. Um mundo constantemente de perigo. Um mundo constantemente de perigo. Onde você tem que ficar na sua cama para ficar vivo. O grande circle se torna o todo o mundo. De as templas de rosto de escorporas. A escorporas de escorporas. Um esplendido. Um esplendido. Um esplendido. Um esplendido. Um esplendido. Um, embal ayef. O polecasrega. Um esplendido. Um helo. de suas encontras, então você pode apreciar todos os pequenos detalhes históricos que ele obsede sobre. E esses detalhes são o seu clave para solucionar os púzios antigos que mantêm os segredos que você está atrás. Mas os segredos antigos não vêm fácilmente. É melhor ter uma estratégia de descanso. Essa é uma maneira incrível de experimentar os gigantes indianas e eu não posso esperar para você jogá-lo. Segura a sua parte. Então, legal. Nossa, vai ter uma edição física. E uma edição premium. E uma edição de colecionador. E não, vocês não viram errado, certo? O jogo ganha uma versão, né? Spring, né? Primavera? Nos Estados Unidos, no Hemisfério Norte, então, aí entre o final do primeiro trimestre e o começo do segundo trimestre do ano que vem, ele chega ao PlayStation 5, certo? Então, se você está no Xbox, você recebe o jogo agora no final de 2024 via Game Pass. Se você estiver no Game Pass ou você pode comprar o jogo. O jogo terá, então, não uma, não duas, mas três edições físicas. Cada uma mais completa que a outra. A edição básica vem apenas o jogo e, caso você compre essa edição básica, você ganha os mesmos itens que você teria na pre-order digital, certo? A roupa de viagem do Indy, certo? E o chicote de leão. Acima dela, você pode conseguir a Premium Edition. A Premium Edition, ela vem com tudo que vem na Standard Edition, se você comprar físico, né? Ou seja, o material de pré-compra, que é a roupa de viagem e o chicote de leão, mas ele vem também com a roupa do Templo da Perdição e vem com o artbook digital, além do DLC, certo? A Ordem dos Gigantes. E você consegue acessar o jogo com três dias de antecedência da data de lançamento padrão. Mas, espera, o jogo vem no Game Pass. Vem. E se eu assino o Game Pass? Ok. E eu quero jogar três dias antes. Beleza, existe um chamado Premium Upgrade, certo? Upgrade, Premium. Você paga um tanto a mais, o valor ainda não está definido. Você paga um tanto a mais e você joga o jogo. Você tem acesso ao jogo três dias antecipado com todo o material. Então, se você quiser comprar a Standard Edition, ela existe física e digital. Se você fizer a pré-compra dela, tanto física quanto digital, você ganha a roupa de viagem do professor Indy, certo? E o chicote de leão. Se você comprar a versão Premium do jogo, você ganha esses dois itens que vem na versão Standard, seja ela física ou digital, mais o digital artbook, mais a roupa de Temple of Doom, né? A Templo da Perdição. Mais o DLC, o DLC Single Player The Order of Giants, certo? Que é o DLC de história. E consegue ter acesso ao jogo três dias antes do lançamento oficial dele. Marcel, estou no Game Pass. Legal. Quero ter acesso três dias antes. Você pode comprar o Premium Upgrade. Você recebe todos esses elementos digitais, certo? Incluído o DLC e tem acesso ao jogo três dias antes. Beleza? Por último, mas não menos importante, você pode comprar a Collector's Edition, certo? A Collector's Edition vem com a Ordem dos Gigantes, DLC, acesso antecipado de três dias, o artbook digital, as roupas do Temple of Doom, todos os elementos do pre-order do modelo básico, certo? Mais uma caixa de metal tamanho Jumbo, uma réplica do Wallmaker, do artefato que ele está usando ao longo do jogo, aonde vem o código? Então, percebam, não vem disco. Não vem disco. O código vem aqui, ó. O código, eu não consigo colocar meu mouse lá, mas o código vem aqui. Ele vem nesse tabletinho, certo? Então o código vem nesse tabletinho. Não vem disco. De novo, não vem disco, certo? O código vem nesse tabletinho aqui. E você pode, você vem com um journal real, né? Você vem com um diário da aventura real e com o que eu acho absolutamente incrível. Um globo, certo? Que você vai abrir ele, você vai guardar coisas dentro dele. Ele tem áreas pra você guardar coisas dentro dele, né? Então, essa edição física é absolutamente sensacional. O globo tem, né, 11 polegadas, certo? E ele tem um puzzle que você tem que fazer pra destravar um compartimento, pra você guardar coisas dentro dele, tá? Então, essa edição, ela é, obviamente, apenas física. Porque o globo, o diário, o Allmaker, certo? E a caixa de metal não tem como ela ser em digitais. Então, a edição Collectors Edition, ela é apenas física, tá? O jogo lançando já no 9 de dezembro, mas quem comprar a edição do Premium Edition pra frente, ou pagar pelo Premium Upgrade, joga o jogo a partir do dia 6 de dezembro, tá? Eu vou lutar pra não comprar o Premium Upgrade, mas potencialmente eu vou comprar o Premium Upgrade. Ah, Marcelo, você não gostaria de pegar a Collectors Edition? Eu adoraria pegar a Collectors Edition, certo? Mas eu acho que eu não tenho cacife pra pegar a Collectors Edition, eu não acho que eu tenho grana pra pegar a Collectors Edition. Vontade não falta, falta potencialmente grana, né, pra ir atrás de uma Collectors Edition. Volta na Indiana, certo? A Bethesda e a Microsoft Gaming revelaram que existe, então, esse primeiro DLC de história, chamado A Ordem dos Gigantes. A Bethesda revelou apenas a sua existência, mas não revelou o seu conteúdo. Todos os outros elementos marcados para as duas plataformas serão apenas cosméticos e não afetarão a jogabilidade de nenhuma maneira. Marcelo, você não tá muito puto com o Phil Spencer e Microsoft, porque agora o jogo vai sair já em Spring pro Playstation 5? Não. Nem um pouco. Em nada. Gente, a estratégia da Microsoft tem sido essa. A estratégia da Microsoft é, quando mais pessoas jogam, mais pessoas se divertem e ela vai fazer o dinheiro. Com isso, alguma coisa pegou no meu ombro e esbranqueceu a camiseta aqui. É... Ela vai fazer isso. E ela vai fazer isso com mais e mais jogos, cara. É a estratégia dela. Mas ela desvaloriza o Xbox. Não, ela não desvaloriza. O Xbox continua funcionando como uma maneira subsidiada de você ter acesso ao Game Pass. É uma maneira subsidiada de você ter acesso ao Game Pass. É a maneira mais mais barata de você ter acesso ao Game Pass. Não, não, não... Ela não estraga isso. E você tem portas abertas para você acessar os jogos dela antes do que eles vão chegar na concorrência. Certo? Mais cedo. Muitas vezes mais cedo do que eles vão chegar na concorrência. Né? Não vejo problema nenhum. Gente, o Phil vem falando muito claramente só ao longo dos meses. Certo? Quando mais gente joga, mais gente se diverte. Você não deveria ter que estar separado do seu amigo para jogar se vocês têm pedaços de plástico diferente. A Microsoft não está tentando vender plástico para você. Ela está tentando vender um serviço para você. É isso. Ah, mas Marcel, eu tenho um Xbox. E eu acho que o meu Xbox está desvalorizado. Puts, você vai deixar de jogar os jogos? Ah, mas eu... Se eu soubesse que esse jogo... Porque eu também ia comprar um PlayStation 5. Eu ouvi essa também recentemente. Porque eu tenho um PlayStation 5 e o Xbox Series. Certo? E se eu soubesse que o Xbox ia fazer isso, eu teria ficado só com o PlayStation 5. Põe na ponta do lápis comigo. Quantos jogos você vai comprar a 350 reais? Não valeria mais a pena você pagar simplesmente por Game Pass? Você tem que pôr na ponta do lápis quantos jogos você joga no Game Pass por ano. Se não vale a pena, então talvez ok. Talvez a conta valesse para você. Ela não vale para mim. Eu sei que ela não vale para muita gente. Eu sei que tem muita gente que está brava que não colocou na ponta do lápis isso ainda. Certo? É uma empresa. Ela tem que fazer dinheiro. Qual a maneira que ela vai fazer dinheiro? O que que ela quer? Qual a estratégia dela? Estar em todos os lugares, ser o nome para videogame. Certo? Ah, beleza. Ela quer chegar em 3 bilhões de pessoas. Como ela chega em 3 bilhões de pessoas? É estando no seu celular, é estando no lugar que você está jogando. Se o lugar que você está jogando é o Play 5, alguns desses jogos vão chegar em você. Lá você vai pagar 70 dólares por ele. Pelo menos, está aí para mais. Certo? Quem está no Game Pass vai pagar o Game Pass. E talvez o primeiro upgrade se ele tiver com muita coceira e precisar jogar rápido. Então, é isso. Eu não tenho nenhuma briga com isso, não. Mais jogos irão. Mais jogos vão chegar lá. Certo? O pessoal tem brincado muito com Forza, né? E Forza é um excelente jogo para chegar lá. Dotado de microtransações. Só abrir crossplay e colocar a galera para jogar. Não tem, gente. Nós temos que jogar videogame. A gente tem que parar de se preocupar. Aonde a gente vai jogar videogame? A gente tem que jogar videogame. Certo? Mas Marcel, porque você tem Xbox e eu tenho Play 5 também. E Switch. Certo? Eu estou... O lado do Marcel, que gosta de finanças, que gosta de ações, que gosta da partida de dinheiro das companhias, ele está felicíssimo com a ação da Microsoft. Felicíssimo. O Marcel, que gosta de videogame, ele está felicíssimo com a ação da Microsoft. Eu quero mais gente jogando. Certo? E em mais lugares. Né? Não tem. Eu não perdi nada. E nem você. Se você tem um Xbox, você não perdeu nada. Você não perdeu acesso ao jogo. Certo? O que você... O que muita gente quer. Eu estou dizendo que é você. Mas talvez seja a hora de uma reflexão. O que algumas pessoas querem é que o coleguinha não jogue. Não existe porquê isso. Você só quer que o coleguinha não jogue. Por que eu quero que o coleguinha não jogue? Eu não sei. Mas eu quero que o coleguinha não jogue. Só isso. Eu não sei porquê eu não quero que o coleguinha não jogue. Mas eu não quero. Né? Ah, porque... Exclusivos vendem consoles. Concordo. Microsoft está tentando vender console? Não. Ela está tentando vender serviço. A gente bate e bate e bate isso no mini sempre. Sempre. Marcel, mas se ela perdeu os exclusivos, por que eu vou comprar um Xbox? Você não precisa comprar um Xbox. Ela não liga se você comprar um Xbox ou não. Se você comprar um Xbox, ela vai te agradecer. 10. Obrigado. Mas se você não comprar e assinar o Game Pass, não faz diferença. Não tem como você fugir dela. Por exemplo, se você quer jogar... Vamos supor que Perfect Dark chegue ao Playstation 5. Se você quer jogar Perfect Dark, você paga 30%. A Sony paga 30% do que você pagar pra ela, pra você jogar Perfect Dark lá. Ou você paga o Game Pass. Ou você compra o jogo direto no Xbox. Ou você compra ele no Steam. A Microsoft vai ganhar de qualquer lado que você for. O Xbox é uma parte fundamental do processo. A porta mais barata pra entrar. Mas ele não é mais necessário. Essa é a beleza do arranjo. Ele não é mais necessário. Se você quiser estar a bordo, 10. Mas se você não quiser estar a bordo dele, ele não é mais necessário. Videogame, como nós conhecemos, como aconteceu ao longo da nossa vida, o único lugar que ele ainda existe daquele jeito é no Switch. Não tem mais como a Sony manter do jeito que ela vinha fazendo. É por isso que ela tem feito uma série de modificações. Lançando coisas no PC. Por quê? Porque não tem como. É caro demais. É longo demais. A Microsoft, anos atrás, horizontalizou o preço. E agora, com todos os jogos da BK a bordo, ela tem inúmeros recordes nos serviços dela. De gente cadastrada. Não faz diferença. E ela não vai perder sono porque as pessoas estão bravas com eles. Eles não vão perder o sono com isso, galera. Então, não. Não faz diferença. Certo? E não. Não estou nem um pouco bravo. Eu também não vou perder o sono com isso. Voltando um pouco ainda no tópico do bravo com a Microsoft, o Phil Spencer deu uma entrevista, né? O líder da Microsoft Gaming deu uma entrevista na Alemanha durante a Gamescom, na data de hoje, 21 de agosto. Certo? E ele falou o seguinte. Sobrou anúncio PlayStation. Obviamente, na primavera, lançamos quatro jogos. Dois deles no Switch, quatro deles no PlayStation. E dissemos que íamos aprender. Íamos aprender. Penso que na Showcase, eu disse que dessa aprendizagem, podíamos fazer mais. O que estou a ver é que as nossas séries estão a ficar cada vez mais fortes. Os nossos jogadores Xbox este ano estão em um nível mais elevado do que jamais estiveram. Por isso, olho pra isso e digo com muita tranquilidade que os nossos números estão a crescer em todos os lugares. Nos consoles e em todos os outros pontos onde distribuímos nossos jogos. Nossas séries e franquias estão mais fortes do que nunca. E as pessoas têm que entender que gerimos um negócio. Definitivamente é verdade que dentro da Microsoft, o nível de exigência é elevadíssimo. Em termos do que temos que entregar e do que temos que devolver à companhia. Pois temos tido um nível de apoio que é simplesmente fenomenal em termos do que podemos fazer. Fecha aspas. E ele obviamente está falando aí. Eles gastaram 70 bilhões de dólares pra comprar E, B, K, Amazon, Blizzard, King. Grana vai ter que voltar a algum momento. Abre aspas. Portanto, eu olho pra isso e penso. Como podemos tornar nossos jogos ainda mais fortes? Asegurar que se teremos uma plataforma viva que continue a crescer. Sejamos presentes em celulares, PC e nuvem. E penso que essa é uma estratégia que funciona. Pra nós. Penso que pra nós, enquanto fãs e jogadores, temos que antecipar que existirão cada vez mais mudanças sobre como a forma tradicional de jogos foi feita ao longo dos anos. Como eles foram feitos, como foram distribuídos. Isso vai mudar e vai mudar para todo mundo. O resultado final é aquilo que venho falando com vocês há anos. Teremos jogos melhores que mais pessoas poderão jogar. Estamos focados nisso. E não focados em coisas erradas. Fecha aspas. É o ponto dele. É o ponto que ele vem falando há anos. Certo? Quando mais gente joga, mais gente se diverte. Certo? Não tem, gente. Ele vem falando isso há anos. Ah, eu vou vender o meu Xbox. E eu tenho certeza absoluta que ninguém no departamento do Microsoft Gaming vai soltar uma lágrima, cara. Sinto muito. Por último, mas não menos importante os três novos formatos do Xbox chegam ao mercado agora em 15 de outubro. Certo? Mas o Brasil não receberá eles na leva inicial. Então se você estava esperando um all digital Xbox Series S branco de 1 terabyte. ou o branco de 100 drive de Xbox Series X all digital sem drive ou Xbox Series X Special Edition Galaxy Black de 2 terabytes eles não chegarão ao Brasil agora no dia 15 de outubro que é o lançamento mundial. Nem nós, nem nossos irmãos argentinos nem diversos outros pontos no mundo não receberão o aparelho neste momento. A Microsoft diz para nós ficarmos atentos a informações sobre sua chegada posteriormente o Brasil não receberá esses aparelhos neste momento. Marcel, muda alguma coisa no Xbox Series X Galaxy Black ele é bonitão na cacaça ele tem 2 terabytes de memória interna. Os outros dois não tem drive e tem 1 terabyte de memória interna. Eu não sei qual vantagem a Maria leva de você comprar um Xbox Series X sem drive existindo um Xbox Series X com drive que já tem 1 terabyte de memória interna mas ok beleza certo a menos que vocês consigam localizar uma diferença gigante de preço eu não recomendo porque como já falamos muitas vezes no mini mídia física ainda existe principalmente da Xbox One e você consegue preços maravilhosos nela então eu não recomendo você se abster da possibilidade de usar mídia física de Xbox 360 Xbox clássico e Xbox One no seu Series de nenhuma forma certo o Series S eu entendo que dado a diferença monumental de preço vale a pena o Series X e eu vou ficando por aqui valeu galera muito obrigado por estarem conosco em mais um Papo Sério e eu vejo vocês sempre aqui no mini valeu pessoal tchau 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 tchau